Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bionic, eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E galera, eu tava aqui pescando e eu achei um mascote pra mim galera Ele... eu tava querendo escolher o nome dele E eu já pensei aqui e eu vou falar pra vocês também 3, 2, 1... ele... Bob Vai ser o nome dele, Bob Galera, o nome do meu peixe palhaço vai ser Bob Eu tava aqui pescando o cara ontem e eu fui do nada, ele veio assim rapidão aí eu pesquei ele E... eu não vou comer ele porque ele é o meu mascote agora E... eu botei agora um dono aqui na biblioteca Um dono não, na verdade é uma dona, a mimosa Eu trouxe ela pra cá, sim Beleza Ops, quebra a pedra não É... ele é meu mascote e ela também que é a dona agora da biblioteca Ele vai ficar... eu acho que eu vou deixar ele no baú lá em cima porque... não sei, vai ficar no baú lá em cima porque ele tem que ser especial Eu vou fazer ele pra ele pra ele uma televisão Eu quero achar inksec pra mim tingir a lã preta Não, a branca pra fazer a lã preta Aí eu faço uma televisão, até eu faço, boto umas estantes lá Aí vai ficar maneiro, porque eu pretendo botar lá em cima viu Vou aproveitar por esse nível pra fazer Ela está por esse nível Está por esse nível? Eu bem isso Sério? Agora esse plantar aqui Eu quero mostrar aqui Eu esqueci de levantar Meu Deus, ah não... eu não esqueci Eu não esqueci de levantar, eu plantei aqui ó Aí eu botei umas tachas aqui pra ver se não é rápido Aí, na verdade, eu acho que vai sair 3 vídeos hoje Ontem não saiu 3 vídeos, porque eu tenho que sair Porque eu saí, eu dei uma saidinha e deu como postar um vídeo Que foi eles, 11 a 40 E hoje tá saindo um vídeo da série Survival E ontem saiu o blog do Minimapa Hoje eu pretendo trazer o Too Many Items também Que Too Many Items, você sabe lá Too Many Items, dá pra você pegar aqui o item Mas eu não vou fazer isso, porque isso é roubo E eu não vou fazer, tô esperando que pescar Vem, peixe É do peixe, vem, peixe Pesce, peixe, peixe, peixe É do peixe Vem, peixe Pesce Ai, eu consegui pesquei Eu consegui pesquei Consegui pescar 6 peixes ontem, cara 6 peixes não tá, tá muito mal Não, 6 não Consegui pescar 8 6 esse, um salmão, um peixe Ai, ah, foi o irmão do Bob Galera, comenta aí um nome pra ele Porque vai ser o irmão dele Eu vou deixar eles dois lá em cima É o irmão do Bob É o irmão do Bob, galera Ah, eu tô pegando um escudo também Tô meio esfriadinho Minha voz tá meio pulgada Aí não tem como eu falar meio direito aqui Porque, né, é assim Acho que eu vou quebrar esse vidro aqui Não, pera É, eu vou quebrar esse daqui por trás Vou fazer um negócio aqui na manhã E... Vou colocar pedra Vou fazer um baúzinho Com a boca por cima Eu acho que eu preciso pegar uma coisa Ah, tá, eu vou fazer um baú, mano Eu sou muito esquecido Meu Deus do céu Vou ficar aqui no baúzinho aqui em cima Vamos lá Aqui Galera, não esqueça de comentar o nome pra eles dois Que Cara É o irmão do Bob, cara Eu acabei de pescar Eu pesquei hoje Aí, vocês dois Calma Eu quero ir Eu quero botar um separado do outro Ah, não sei botar um separado do outro Tá bom Eu vou ver daqui de cima Se eu tenho algum Ele é... Quase que eu caio Eu pe... Ah Não é que é parkureira aqui E eu tô pretendendo também Trazer um mapa Hoje de parkour aqui E... Sei lá Eu vou usar o mod de... De... Poção Porque eu acho que precisa de speed Pra me passar Pelo menos um speed 1 Dá pra me passar Speed 1 é... Bom E aqui eu vou fazer No próximo episódio eu vou fazer uma salinha Salinha, ó Eu vou fazer um... Uma pracinha, ó Tipo uma pracinha Aqui o meu minimapa Vem Boa Aqui Beleza Carrega o minimapa Calma Deixa eu ir pra lá Pronto, carregou Aqui é minha casa? Pera Pera Carrega minha casa, véi Ah, não quer carregar minha casa Tá de sacanagem Ah, minha casa Minha casa é isso? Pera Deixa eu entrar aqui Minha casa é só isso? Ah, tá bom Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Favorito se gostou muito O canal dos parceiros Vai tá aí na descrição Vai lá que tá muito Épico Valeu Falou E Bye